Essa minha história não acaba assim Se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa guerra, sei, vai ter final feliz Mas minha vontade de viver só depende de mim Não posso abandonar, eu não posso trair Já tive dias maus e dias felizes O bem que conquistei, comigo eu vou levar Fazer valer a pena o que eu quero provar Respeito não se compra, com luta se conquista Vamos plantando confiança nessa correria Pra ter cordão de ouro é com carri mil e cem Tive muitas vitórias e derrotas também Faltos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, é a realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Muitos entram por crime querendo ser artista Querem mais fama que dinheiro e quando a serra chora Facilitou já era, perdeu a sua vida Menor no morro, guardo o seu com sua visão de cria Sei que a vida é curta, não desfaço a verdade Só você sabe o que vale sua liberdade Um dia eu vou morrer, mas tive minha conquista De mesmo espelho homem que nunca fugiu da guerra Faltos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver que eu sou de verdade Bate de frente que você vai ver Ladrão de astro de cinema, teatro de ver Nós é sinistro, no morro e no asfalto Não vejo ninguém A nossa alegria Vacilão, e aê? Levanta a cabeça e enfrenta a morte Não chora não, pega até se morra como um homem Tenta, toca, aplica contra nós É certo, a cobrança chegou A cobrança chegou Ele botou na favela, trazendo a ironia Brotou na boca, deu nozinho de simpatia De confiança, tremendo Judas do futuro Vacilação, tá sempre em cima do muro Ele botou na favela, trazendo a ironia Plantou na boca, deu nozinho de simpatia De confiança, tremendo Judas do futuro Vacilação, tá sempre em cima do muro Mas a cobrança chegou, chegou, chegou Vacilão, e aê? Levanta a cabeça e enfrenta a morte Não chora não, pega até se morra como um homem Tenta, toca, aplica contra nós É certo, a cobrança chegou A cobrança chegou Vacilão, e aê? Levanta a cabeça e enfrenta a morte Não chora não, pega até se morra como um homem Tenta, toca, aplica contra nós É certo, a cobrança chegou A cobrança chegou Ele botou na favela, trazendo a ironia Plantou na boca, deu nozinho de simpatia De confiança, tremendo Judas do futuro Vacilação, tá sempre em cima do muro Ele botou na favela, trazendo a ironia Plantou na boca, deu nozinho de simpatia Desconfiança, tremendo os mundos do futuro Vacilação, tá sempre em cima do muro Mas a cobrança chegou, chegou, chegou Vacilão, e aê? Levanta a cabeça e enfrenta a morte Não chora não, pega até se morra como um homem Tenta, toca, aplica contra nós É certo, a cobrança chegou A cobrança chegou Mas a cobrança chegou Não chora não, pega até se morra como um homem Não chora não, pega até se morra como um homem Mas a cobrança chegou Quando ele ficaram em cima do muro Não chora não, pega até se morra como um homem Mas a cobrança chegou Agora, pega até se morra como um homem Levanta a cabeça e enfrenta a morte Não, pega até se morra como um homem Mas a cobrança que é realmente Não, pega até se morra como um homem Mas a cobrança chegou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?